O piloto do caça após avistar o drone, e colocá-lo na mira, observa atentamente o equipamento, até que um míssil ARAR, atinge o veículo aéreo não tripulado. No vídeo é possível conferir como o drone foi destruído, deixando uma nuvem de destroços. Se trata de um drone Kassaf 2K, de fabricação iraniana. Não foi prestada informação sobre o local exato, onde o veículo teria sido abatido. Pouco depois, representantes da Força Aérea Saudita, informaram que o drone foi abatido no espaço aéreo do Iêmen. O Irã estariam utilizando este modelo de drone, no espaço aéreo do Iêmen, e violando a fronteira saudita. Recentemente um desses drones, foi utilizado para realizar um ataque aéreo, contra militares que estavam se preparando para uma parada militar, na cidade de Adin. O Irã estariam utilizado para realizar um ataque aéreo, contra militares que estão se preparando para um ataque aéreo do Iêmen. O Irã estariam utilizado para realizar um ataque aéreo do Iêmen.